A CIDADE NO BRASIL Vocês conseguem me ouvir se eu falar assim? Acho que não. Eles não me conseguem ouvir assim. Ah, tu fazes aí uma pausa que se calhar podes continuar. Eu sei. Pô, desculpe aí. É isso. É isso, é isso. Não é o banco, é o pedal. Ah, se calhar é os meus ténis, mas... Sim. Ah, vou ficar descanso. É as sonteirinhas de borracha. É isso, é. Eu acho que o primeiro acorde não devia já era puxado. Devia ajudar só, tipo, o mais pequeno possível. É isso. É isso. Ok, agora. Tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. O que é da hora? Já percebi bem que funciona. Mas não, não mata ali, tipo, não sei, como é que tu fizesse... E agora queres ir subir, tipo, o que eu faço assim, meu friend? É tão mal. E fica a sua nascer. Do, Fi, Fi, Do, Re, Do, Re, Mi, Fi. Ok, aí eu ponha ali, o que faze controlox. E depois o Si, daquele último Si lá em cima, me dou 100% certo, mas deixa eu ver atrás. A mim apetece-me ouvir lá, em vez de Si, ali. A mim apetece-me ouvir lá, em vez de Si. A mim apetece-me ouvir lá, em vez de Se. A mim apetece-me ouvir lá, em vez de Se. A mim apetece-me ouvir lá, em vez de Se. A mim apetece-me ouvir lá, em vez de Se. A mim apetece-me ouvir lá, em vez de Se. A mim apetece-me ouvir lá, em vez de Se. A mim apetece-me ouvir lá, em vez de Se. A mim apetece-me ouvir lá, em vez de Se. A mim apetece-me ouvir lá, em vez de Se. A mim apetece-me ouvir lá, em vez de Se. A mim apetece-me ouvir lá, em vez de Se. A mim apetece-me ouvir lá, em vez de Se. Se. Em vez de Se. Já. Tem masch disparity.